Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Ivan Cleiton e seja bem-vindo ao canal Leia Comigo. Canal esse que tem por objetivo trazer algumas resenhas, se é que posso chamar de resenhas, e algumas indicações de alguns livros dos quais eu já li. Hoje eu quero falar com vocês sobre este livro aqui que acabei recentemente, o livro chamado Kriptonita de John B. V. Além do canal também trazer algumas explicações e interpretações de algumas passagens da Bíblia Sagrada, bem como algumas ilustrações. Então, antes de eu dar continuidade a este vídeo e falarmos sobre o livro propriamente dito, eu quero te convidar para que você possa se inscrever no canal. Assim você estará me dando uma grande força para que eu possa trazer ainda mais conteúdos, falar de mais livros, que tenho certeza que você tem curiosidade tanto para ler e que muitas vezes fica na dúvida se compra, se lê, enfim. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Alguns dias atrás, eu estava consultando, procurando alguns livros que eu pudesse ter uma boa indicação e eu me deparei aqui com um vídeo aqui mesmo no YouTube, para ser mais exato, em um canal de podcast do Dizanscop, onde o convidado era o pastor Luciano Subirá. E ali ele trouxe algumas indicações de alguns livros, inclusive este era um dos livros dos quais ele estava indicando. Inclusive, ele também está no prefácio desse livro, o pastor Luciano Subirá, aqui na edição do Brasil, obviamente. E quando eu tive essa indicação do pastor Luciano Subirá, junto com outros que já tinham lido e sido por este livro influenciado, receberam uma grande edificação através deste livro, eu fui atrás de poder adquiri-lo e poder lê-lo. E graças a Deus, eu concluí a leitura e eu posso dizer que é um livro realmente que trouxe a mim muita edificação. E é interessante como este livro trata sobre um personagem que está no imaginário popular, na verdade, falando sobre Kriptonita. De repente, você pode até não estar familiarizado ainda com esta palavra, mas eu tenho quase 100% de certeza que você já tenha ouvido falar sobre o personagem chamado Super-Homem ou Superman. Criado ali em 1938, esse personagem foi o antídoto perfeito para aquele período de tirania do nazismo. Um personagem com uma força descomunal, com poderes de outro mundo de fato. Dificilmente exista alguma parte do mundo onde tem alguém que nunca tenha ouvido falar sobre o Superman. Arrisco até dizer que muitos possam até conhecer ou ter ouvido falar sobre esse personagem fictício e que ainda não conheça de fato quem foi Jesus. E esse personagem, ao longo das suas histórias, ele começou a demonstrar que não tinha um inimigo, um arqui-inimigo que pudesse combatê-lo, fazendo com que as histórias se tornassem um tanto quanto maçante, ficassem monótonas, fazendo com que o público que estava ali assistindo, ou melhor dizendo, lendo as histórias em quadrinhos, acabassem perdendo um pouco do interesse. Com isso, ali em 1940, os escritores resolveram, ou tiveram uma brilhante ideia, de criar algo que pudesse combatê-lo, ou que fosse um ponto fraco no super-homem, que foi a Kriptonita. Uma pedra originária do planeta de Clark Kent, ou de Kripton, que fazia com que sua força descomunal sofresse uma alteração considerável. O grande Superman se tornava comum, e até menos forte do que qualquer outro ser humano. E qual é a Kriptonita do crente? O que é que tem nos roubado a força? Interessante que poderíamos aqui destacar, ou enumerar, os inúmeros tipos de pecados que existem, não apenas aqueles tidos como os capitais, mas Tiago, é interessante em sua carta na Bíblia Sagrada, chega até mesmo a acrescentar mais um. Inclusive, eu já ouvi muitas vezes, muitas pessoas dizendo que eu nunca fiz mal a ninguém. Então, portanto, não tenho do que se arrepender, não tenho do que pedir perdão, mas Tiago chega a nos dizer que aquele que sabe que pode fazer o bem, mas não faz, está pecando. Ele coloca também, dentro desse bojo dos números de pecados, o pecado da omissão. Mas o objetivo do livro não é trazer os inúmeros tipos de pecado, e nem é o meu objetivo também, através desse vídeo, falar sobre os pecados, mas sim o quanto ele é nocível para a nossa fé, até porque eu não quero incorrer no erro de ser aqui taxado como um fundamentalista. Como eu já falei, o autor desse livro é John Bivir, que já escreveu inúmeros outros livros cristãos, inclusive um livro que eu também tenho aqui, e pude adquirir juntamente com Kriptonita, é um best-seller para esse autor, que é A Isca de Satanás. Quem sabe eu possa trazer isso em um outro vídeo, por isso curta, comente, se inscreva, para que eu possa trazer outros conteúdos como esse também. Mas o que eu vou ganhar lendo esse livro? Talvez essa possa ser a pergunta que vocês estejam me fazendo, fazendo uma busca aí, de uma maneira um tanto quanto superficial, dentro do próprio YouTube, eu vi que alguns canais que recomendaram este livro, algumas pessoas ao comentarem, dizem que tem este livro em seu lar, porém não tiveram ainda a coragem de ler. Então eu quero te impulsionar, te incitar, para que você possa tirar a poeira que está no livro, e começar a leitura a partir de agora. Porque quais são as vantagens? Eu poderia aqui destacar inúmeras, mas eu quero trazer a você, uma das principais, que é também o objetivo do livro, é demonstrar para nós a força do pecado. O quanto o pecado não pode ser tratado com brincadeira. Não devemos utilizá-lo, ou fazer do pecado, o nosso bichinho de estimação. Não devemos fretar com ele, bater de frente, acreditando que podemos, ou que vamos, vencê-lo com as nossas próprias forças. Da mesma maneira como o Superman não conseguia, mesmo com todas as suas forças, bater de frente com uma minúscula pedra, o pecado é da mesma forma. O seu poder de influência, a sua maneira sorrateia, a sua forma que ele nos chega e nos ataca, é possível nós sairmos derrotados, por causa de um minúsculo pecado. Por isso, eu aprendi, através não apenas desse livro, mas durante toda a minha vida, que uma frase que eu não sei dizer, por certo, quem é o autor, é um autor desconhecido, mas diz da seguinte forma, que o pecado nos afasta da oração, mas a oração também nos afasta do pecado. Eu aprendi ainda, novo na fé, com um pastor amigo, que me instruiu no início da minha fé, dizendo que a oração, ela nos ajuda a vencer as tentações. Mas o que vai nos ajudar a vencer o pecado, são os nossos pés. Olha que interessante, o que isso quer dizer? Significa dizer que o único inimigo que nós vencemos, correndo, é o pecado. Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Nem fome, nem nudez, nem anjos, nem profundidade, nem altura, nem potestade, nada, absolutamente nada. Até porque o amor de Deus que é derramado pelas nossas vidas, ou o amor de Deus que é sobre nós, não está condicionado às nossas atitudes ou às nossas decisões. O amor de Deus para comigo hoje não é maior do que o amor dele que foi ontem ou será amanhã. O que isso quer nos dizer é que nada, como Paulo diz, pode nos separar do amor de Deus. Romanos 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós enquanto nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus, afastados de Deus. Porém, eu não posso ler Romanos 8, 38 e 39 e tirar do contexto bíblico e histórico até mesmo em relação ao pecado o que diz Isaías no capítulo 59, verso de número 2. Note que em Romanos Paulo está falando sobre o separar do amor de Deus, mas tem algo que nos separa de Deus. Isaías escreve no capítulo 59, versículo de número 2, que as nossas iniquidades, os nossos pecados, o mal que nós praticamos, esse nos separa de Deus. Mais uma vez, eu repito, há uma diferença entre ser separado do amor de Deus e ser separado de Deus. O amor de Deus para a comunidade sempre vai continuar. Deus nunca, em hipótese alguma, deixou de amar Adão e Eva, representantes da humanidade naquele momento. Mas o pecado que eles cometeram da desobediência do Jardim do Éden fez com que eles fossem separados de Deus e fossem expulsos do Jardim do Éden. Aqui neste livro, você vai perceber a semelhança entre o pecado e a lepra, como ela é contagiosa. Nós vemos em cada capítulo, em cada palavra contida do autor, como o pecado e a sua força descomunal podem interferir e influenciar no nosso viver em relação a Deus. A idolatria do crente também é abordada neste livro, como nós muitas vezes acreditamos e quando pensamos em idolatria imaginamos imagens, mas a idolatria permeia sobre a humanidade de várias maneiras, de várias formas. Como podemos vencer a Kriptonita? Esse é um dos principais capítulos. O livro é dividido em quatro partes. Em cada um dos capítulos, o autor permite ao leitor praticar aquilo que está aprendendo, aquilo que está lendo, quando ele utiliza a expressão entre em ação. É claro que a Kriptonita e o Superman são personagens fictícios, mas a Kriptonita do crente, chamado pecado, essa é mais real do que você possa imaginar. Nas palavras de Luciano Subirá, aqui mesmo neste livro, ele diz que este livro é poderoso para nos despertar a buscar o melhor de Deus e trata com seriedade a questão do pecado. É uma combinação de alinhamento profético e doutrinário para a nossa geração. Este livro não tem por objetivo trazer uma linha teológica simplesmente, mas numa linguagem mais acessível, mais compreensível, mas também sem deixar a peteca cair da importância sobre o pecado, o autor de maneira brilhante, mesmo que ele tenha alguns percalços durante a sua trajetória para escrever este livro e em alguns momentos até pensar em desistir, louvo a Deus pela vida de John B.V., que escreveu este livro de maneira maestral. Recomendo que você não perca esta oportunidade. Eu vou deixar aqui no link embaixo algumas lojas virtuais para que você possa estar adquirindo este livro. Eu não estou sendo patrocinado por nenhum deles, mas se você, de repente, tiver uma familiaridade com alguma destas lojas das quais eu vou colocar e você quiser adquirir, você poderá certamente ali fazer a compra deste livro, que você não vai encontrar por um valor exorbitante, tenho certeza. Te recomendo com todas as minhas forças que você possa ser edificado com este livro. Faça a leitura deste livro e eu tenho certeza que isso irá te ajudar a crescer ainda mais na fé. Se você gostou desse conteúdo, se você sentiu de alguma forma que isso te ajudou, não deixe de deixar o seu like, não deixe de comentar, compartilhar, mas também se inscrever. Você estará me dando uma grande força para que eu possa dar continuidade a esse trabalho. O canal Leia Comigo tem vídeos todas as quartas-feiras. Também me siga lá no meu Instagram, pb.ivan__cleiton. Deus abençoe, até a próxima e tchau!